Rede Vida, com qualidade digital. Estamos abraçando a grande plateia esportiva do Brasil, a plateia da Rede Vida. A pita ao árbitro, bola em jogo no estádio dos Toros Valdez Catena, em Batatais, na região de Ribeirão Preto. O Bernândia tem a iniciativa... Tem que estrear, tanto é que teve a chance, né Fabrini? Olha lá. Olha outra chance de ouro, a batida e o gol! Gol do Bernândia Esporte Clube! Saiu o primeiro gol do jogo no estádio Doutor Osvaldo Escatena, na cidade de Batatais. O Bernândia faz, aos 26 minutos do primeiro tempo, 1 a 0, com o centroavante Stefano, camisa 19. Stefano coloca no placar da Rede Vida, em Batatais. 1 para o Bernândia, 0 para o Esporte Clube Recife. Olha só. A pita ao árbitro, fim de jogo. 49 minutos, importante vitória do Bernândia Esporte Clube. Vamos encerrarいた myriad soube. Obrigado.